O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Esta é a primeira bem-aventurança de Jesus para os seus talmidim, para os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus identifica nos seus talmidim aquela figura muito própria das escrituras judaicas. Por exemplo, do Salmo 37, os mansos, os humildes que herdarão a terra. Por exemplo, do livro do profeta Isaías, o capítulo 61, os quebrantados de espírito, os machucados no espírito. Jesus identifica também com aquele do capítulo 66 do profeta Isaías, quando Deus diz assim, a este eu estimo ao que é quebrantado de coração e que treme diante da minha palavra. Aqui, Jesus está falando de uma profunda e de uma absoluta carência. O André Churraqui, que é um biblista e um linguista, ele diz o seguinte, que poderíamos traduzir pobres em espírito pela expressão humilhados do sopro. Aqueles que, conscientes da sua absoluta e profunda miséria, receberam o sopro do Espírito. O Espírito que traz Jesus, o Espírito que traz o reino de Deus. Bem-aventurados esses que, no fundo, no fundo da sua carência, recebem essa promessa do reino de Deus. É muito bonita essa expressão de Jesus quando ele fala de pessoas comuns e pessoas muito provavelmente presentes no meio daquela multidão oprimida. Pessoas enfermas, pessoas abandonadas, pessoas usurpadas nos seus direitos, pessoas fragilizadas. Jesus diz aí, é sobre essa gente fragilizada, quebrantada, machucada, carente de absolutamente tudo. É sobre essa gente que veio o reino de Deus. E se essa gente pobre de espírito marcha na direção do reino de Deus, aí está a sua única e, na verdade, a sua legítima e suficiente felicidade. Bem-aventurados aqueles que são quebrantados de coração e tremem e temem diante da promessa do reino de Deus. A minha oração é que, num mundo de tanta fartura, num mundo de tantas possibilidades, que eu jamais perca de vista os pobres. E que eu tenha a capacidade de, no meio do meu mundo de tanta riqueza, experimentar uma profunda dimensão de pobreza e saber que a verdadeira riqueza está no reino de Deus. E eu convido você a fazer também essa oração. Yashu baravá, Yashu baravá, Vesila evaim. E eu convido você a fazer também essa oração. Amém.